No vídeo de hoje, eu vou para o meu primeiro dia de aula na minha escola nova E eu tô muito ansiosa, mas antes eu tenho que fazer o que eu quero Arrumar meu material escolar E eu vou fazer com a Juju Então fica aí no vídeo E que nada, boda, mani, mani, mani Mani, 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 mani Hello, pessoal Canal, canal, canal Família Família, hello, família Hoje, eu e a Juju vamos arrumar nosso material escolar 2023, no meio do ano, né, Juju? Foi isso E, gente, as aulas vão começar amanhã Então por isso que eu vou arrumar agora, logo E é isso, gente A Juju vai começar, né? É E ela vai mostrar tudo para vocês, senão vai só arrumar, né? Ela vai mostrar, vai adotar Ela vai mostrar tudo, sem parar, Juju Vamos lá, e a Juju vai ser a primeira, né, Juju? Isso aí A minha mochila Olha a mochila dela, gente, tem o nome de Juju Que fofa É, sim, gente Eu achei muito linda A primeira coisa que eu vi foi, tipo, o nome dela, Juju E também essas rodas, eu achei muito lindas Mostra ali Ah, que linda Cadê as rodas, Juju? Olha que linda Vou mostrar para a minha mochila dela Olha a cor É, porque, né? Arranha Foi usada, né? Ah, não Viu? Só uma vezinha É o seguinte, galera Muito linda a cor da mochila dela Muito linda É, sim Eu não preciso nem colocar o nome atrás, né? Que tem um negócio para colocar o nome, mas na frente tem um Juju Juju Juju, e qual a tua série, Juju? Segundo ano Segundo ano? Que legal Então, bora começar E, Valentina, qual? Eu sou do sexto E vocês são qual? Coloca aí nesse comentário para a gente ver qual é É, sim Mas bora começar Vamos começar Gente Primeiro, mostra as fotos dela, que é todo mundo maior Lógico, né? Olha, aqui já vem com apontador Apontador Uau, é legal mesmo Tem um apontador, gente Eu nunca tinha visto Olha Pois é, né? Tem um apontador num lugar do histórico Num lugar do histórico, né? Tipo, a pessoa não precisa levar o teu apontador Mas ela tá levando Exatamente O que quer dizer? Acho que... Olha aí, gente, que legal, ó Olha que bonito, gente E como é que faz para poder tirar a sujeirinha depois? É só abrir aqui Olha Olha Uau Que legal Que legal Olha E também tem um pirulito muito legal, gente Aqui, olha Cadê? Olha Olha Tem um pirulito aí Top E se cair, tem um desenho aqui atrás Um pirulito Aí Gente Abre aí na frente, olha que legal Abre aqui na frente E aí dá para colocar meus lápis em pé Ok Mostra aí Muito lindo Ela bota Eu coloco aqui Aí você vai Aí ela fica tipo assim, ó Um, cresce, cresce É O outro lado também dá para abrir Uau Mostra aqui Aí você pode colocar essa aqui Olha só para guardar a casa dentro, né? É tipo Olha que ela não serve, viu? Pois é Olha A minha tesoura Como é que isso aqui vai trabalhar? Então vamos organizar agora Para poder estudar amanhã Quem que vai começar a aula amanhã? Ou já começou? Tem que comentar aí também É Como é que é o dente? O dente deve estar mole, gente Ai, que amelia Mas Não sei se tem o dente Eu tenho Eu tenho, Ju Mas eu não tenho o dente dentista Olha, a gente tem no dente É, ela prefere tirar no dentista, Valentina Não, ela prefere não tirar no dentista É? Esse dente caiu sozinho É? É Teve uma vez que um desses dentistas aqui de cima Ele caiu eu comendo macarrão Nossa Olha, essa borracha também é da Barbie, né? Olha, essa borracha também é da Barbie É tipo de batom, né? Olha, a gente bateu a papel na borracha Espera, deixa eu fazer uma coisa Olha que eu tô precisando de acordo com meus lápis Então, JuJu agora vai organizar o estojo dela Tá conseguindo fechar? Também não? Eu JuJu, tem muita coisa que não tá conseguindo fechar, Ju Aí você coloca dentro da mochila Gente, eu vou mostrar Já que a Valentina disse o segredo dessa borracha Olha, você tira Olha, enjoei dessa cor e acabou a borracha Espera, eu bota a borracha pra ver se eu consigo arrancar Gente, sai do vídeo pra ver com a... Aê, consegui Só a fitinha Embaixo Aí você aperta, ó E sai a outra cor Aí acabou essa cor Você vai e bota lá embaixo Aí coloca lá embaixo Ah, interessante Gente, eu não ia ter coragem de gostar dessa borracha Olha isso Ah, ainda tem um roxo Gente, mas eu acho que a rosa vai gostar É bonita, apesar da minha cor favorita é roxo É bonita essa daí Gente, a gente tá testando aqui esse lápis Olha, o Valentina fez o enragadeiro 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 Eu fiz o enragadeiro 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 que é assim, gente Vai ficando e vai se apagando Pra quem não sabe, né? É, mas agora você sabe, né? Agora eu sei, agora eu tô... Eu não sabia Não sabia? Pois agora você tá bem Olha só, gente Ela já terminou Olha só, faz rápido Gente Não é? Já terminou Eu já tava fazendo papo aqui Olha só Ficou muito Massa Gente, agora eu comprei esses dois lápis aqui, ó Estão novinhos, né? Bem furta-cor Tipo esse daqui, ó Esse aqui é furta-cor Hã? Furta-cor? Ele pega cor e furta da pessoa Imposta no verde, ele fica verde? É, ele rouba o verde Olha, gente, ficou muito legal Olha só esses meus, como são lindos Gente, essa borrachinha que já é usada Eu vou colocar aqui, bem ali Ju, gente, é só falar em inglês também Ju, ela é bem linda Eu já... Eu já morreu, eu já lotado Eu posso, posso, essa paneta é muito bonita Não é caneta? É É lapiseira Uau O que vai fazer quando ela ficar? Tchiqui, tchiqui Uau Oxi Ah, entendi, entendi, entendi Chegou Eu achava que tinha chegado lá, hein? Até de baixo Uau, gente, tem tipo esse coelhinho Essa coelhinha aqui Tem que ser de nome, vários corações Uau, vai ter mesmo E olha essa tampinha Ó, tipo, coelhinho, quase até Gente, olha, eu pintei Mas olha atrás Ela apaga Nossa, apaga Uau Caraca E a caneta 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 lapis Ai, gente, tá bom É Não, então não bota mais não Eu acho que só apaga a dela Acho que é você Mas não é que é porque apaga a dela Mas acho que é porque é especial Exatamente É especial Tem que ser especial Especial Não existe Vai fechar Vai fechar Vai fechar Eu creio, eu juro Eu creio De Deus Agora fechou Agora fechou Agora fechou Agora fechou Agora fechou Vocês viram, pessoal A Valentina, ó Pegou A Valentina, gente Não pode roubar o material Obrigada Gente, nunca roubar o material de ninguém É, pois é Não pode roubar, gente Porque é muito feio Entendeu? É Nem nada Só pedi emprestado É, só pedi emprestado Não devolver mais E a cola aqui Especial Ixi, eu já mostrei Olha, também apaga a cola Não Apaga não Tem nem cor, olha Alguns livros mesmo Já tô aqui na Pra de preparar didático Né? Pra assim, dar uma cadeira Então Isso tudo Que eu coloco Você vai coloco aqui? Eu coloco Eu coloco Nesse bolsinho aqui Escreto Juju, gente Daí ninguém rouba É, cuidado Olha Vou colocar Aí Ela colocou ali Né? Que foi que passou? A cor E A borracha Lixo A borracha de batom Olha, que legal Aí eu vou fazer assim também, ó Tem a minha boa A minha borracha A minha borracha Isso é corretivo, minha filha Isso é corretivo Isso é corretivo Corretivo? Meu corretivo Oxe Você nem precisa Você nem usa caneta Minha borracha Minha borracha Minha borracha Minha borracha Olha só, gente Minha borracha Nossa, aqui pode ficar Isso aqui pode ficar Isso aqui pode ficar Isso aqui pode ficar Marcos Toma Te dei Deu? Gente do céu Vou lá guardar, né? Guarde logo Não vou roubar não, tá? É, ela tá só brincando Porque é engraçado Eu sei Gente, olha Essa capinha é muito fofinha É, muito fofinha É, muito fofinha E esse aqui não é muito fofinha Não, tá Gente, tudo tá aqui, gente E agora? Oxe Eu abri um negócio aqui De cima Que bolsão Gente, só tem alguns livros aqui Ó, então Eu estou Não Vou colocar primeiro no caderninho Aí vai colocar os textos Mostrou Massa E foi Essa minha mentira Aê Agora vai ser a minha Super Vai demorar um século Ai que minhas costas Mas não vai ser um século, século, século Mas então Vou mostrar logo Aí vou começar Com essas canetas aqui, gente Ó Olha o tanto E ainda tem essas aqui, filha Sim, mas essa aqui, gente Eu vou falar uma coisa Eu não vou levar Por quê? Parece que ela vai colocar muito espaço na minha mão Vai colocar muito espaço, exatamente Então Eu vou Eu posso colocar Aí, ó Eu vou Tem que colocar na dela Eu vou colocar na minha Cabe na minha Cabe na minha De páscoa Que graça Que graça Que graça Não sei Não sei Não sei Mas então Aí eu vou colocar isso daqui, ó Aqui que vai ocupar menos espaço, ó Uau Esse pequeno É Esse também Não enfia tanto assim Porque senão vou esquecer que eu tenho ele, né Eu tô levando esses dois, eu acho Aí esse também Aí qual era a outra cor? Eu esqueci Roxa? O pior era esse mesmo, ó Aí Aí eu acho que foram esses que eu tô levando Mas esse aqui, ó Eu vou colocar esse aqui, aqui Porque esse aqui cabe Uhum Ó Vou colocar mais aqui, ó Olha aquele lindo Aí eu vou colocar esse daqui Pra ficar mais cheio Aí, ó Esse aqui, ó Esse macatejo daqui eu não vou levar Uhum Ah, mas esse aqui eu vou Esse aqui cinza Eu gosto Aí, ó Vou colocar aqui Nunca vi uma menina Pai, ó Não sei Hum, né Agora tá vendo Aí, ó Eu coloco Poxa Não tá cabendo Ah, acho que é porque não cabe esse daqui Puxou alguns, né Esse aqui, ó Verdade Agora vai caber Agora caiba Caiba Agora caiba Ah, tá aqui minha borracha Agora fogo, gente A gente tá buscando É fogo É fogo Ó, minha borracha Pô, que lindo Essa acabou Isso aí Ó Quando tá acabando, faz assim, faz assim, faz assim Aí, tipo Se tiver aqui E você não quer que ela Volte assim É pra você botar aqui, ó Aí você Apaga Não Não É colorido e divertido Só tá põe o sultinho Mas tudo bem Aí, ó Agora vamos arrumar meus toes O principal Ó Mas então Vou levar aqui, ó Essa lapeseira Gente Isso aqui é o que aconteceu Nossa, eu não gosto disso aqui Vamos ver esse presente Leva, mentira Não Um dia, no sábado, no domingo Eu vou pedir a mamãe lá Vou botar na máquina de lavar Fazer uma coisa pra você Isso aqui Poder lavar Não, mas não precisa lavar, Ju Vem Aí eu vou colocar aqui, ó Esse macatexto aqui Cabe Esse aqui não cabe Então não vai ficar Esse aqui também Acho que cabe esse Aí também tem essa tesoura aqui Tesoura Eu vou colocar ela aqui, ó Sério? Eu também não tinha visto antes Só que daí Minhas amigas Elas fazem Elas fazem Aí eu vi Nossa, estou ocupando muito Muito menos espaço Aí eu comecei a fazer Hum Interessante Aí eu vou colocar aqui, ó Também Eu também vi o das minhas amigas Que ela coloca esse negócio aqui, ó Aqui Eu sempre coloquei Aqui Ó Também tá tudo sujo Deixa eu ver Mas não tá tipo sujo, sujo Tá tipo Tipo imundo Não, não tá sujo Ele tá tipo Riscado, sabe Não tá sujo Você leva isso pra escola? O quê? Aham Como? Mas então O quê? Escova? É Escova Eu escovo muito tempo Depois do dente Sabe por quê? E ela estudava até 3 horas da tarde na aula da escola Ah, eu nunca tinha que ficar sem estudar o dente Eu levava Vocês levam, gente? Escova de dente? Depois eu vou mostrar Eu acho que eu vou colocar Não, que é pouco tempo, né? É, mas eu acho que eu vou começar a levar Porque eu vou usar aparelho aqui Ah, então tem que levar Eu acho que a Valeria estudou também que ela tinha que levar aparelho Aí É Eu tinha que usar no online Aí eu tinha que escovar o dente Olha que chique Ah, gente, eu me lembrei É isso aqui que eu tava esquecendo, ó Eu tinha que colocar aqui, ó Ah, mas eu acho que aqui, ó Aqui, ó É que isso aqui é caneta branca, gente, ó É caneta branca, ó Branca? Isso, tu vai esquecer Tu vai usar uma folha preta? Hã? Vai usar uma folha preta? Não, é por causa que daí eu coloco Tipo Um brilhinho Ah, eu já vi É, eu já vi Ó, eu vou colocar esse aqui, gente Porque senão eu vou esquecer Porque nem ela disse, né Vou esquecer que tem Vou colocar aqui, ó Mostra aqui, Batata Ó Esse daqui Aí, ó Na verdade eu não vou colocar assim E essa tesoura Você vai levar? É Essa tesoura aí é uma tesoura louca É Ela é Olha Que amor É por causa aqui Olha o jeito que ela corta Eu vou mostrar primeiro Como é que corta uma tesoura normal Ela vem aqui E corta Corta Reto Normal Não muito reto, né Porque eu não cortei muito reto Mas tudo bem Tudo bem, né? Disfarça Disfarça Mas essa daqui, gente Olha aqui, tem dizendo aqui Como é que ela corta Olha isso, gente Olha Aí, ó Vai, corta logo Tô curiosa Olha o que ela acaba Nossa Ela corta toda ondinha, ó Deixa eu mostrar aqui Olha Aí, se você quiser fazer algum bilhetezinho Você corta assim, ó Legal, Kiko Nossa, cara É muito legal Vamos mostrar aqui como ficou Ó Você corta um bilhetezinho assim, ó Aí você escreve o que você quer, ó Olha, gente, como fica as bordas, ó Aí, ó Tá um pouco sorrilhado, né, filha? Não tá muito reto, né Não tá muito reto, né Mas aí, ó Se você fizer reto assim Fica bem bonitinho, ó Olha E aí você Dobra Dobra Isso E faz tipo uma bolinha na sala, né Aí a pessoa joga Aí tá aqui o recadinho, ó Deixa eu ver 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 Que amor Que amor Ó Aí, gente Agora que eu testei aqui também, ó Você vai querer testar? Também tem esse Gente, olha esse poxiche que legal, gente Ah, a gente tá bem louca do poxiche Sabia, Ju? Nossa Ó Você vai me marcar a página Ah, legal Agora vai me dar pra fazer minha casinha Vai Ó Vou colocar aqui Eu vou colocar a minha Minha calculadora Uhum Que isso que eu não levo no papel Com o motor Acho que o que eu tenho que levar Tem que levar, né Hoje em dia Vocês levam Não Daqui a pouco você vai estar na Uma lista de material escolar Aí, ó O pior que é verdade Tinha Aí, ó Aqui também tem essa outra lapiseira Que eu esqueci de colocar aquilo lá Eu vou ter que passar pra cá Da minha borrata É Aí eu vou colocar Essa tesoura aqui Corta louca Corta louca Corta louca Aparece Aparece Nossa Que triste Mas se você não tiver Você só pega isso aqui, ó Aí você faz assim, ó Posso tomar? Você só faz assim, ó Uau 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 Olha Olha Tinha, olha Eu não te amo mais Ah, também tem meu apontador Com nenhum de lápis mais Eu vou levar o apontador Porque é sempre esse Aí, ó Pode que tu tenha apontado alguma corna Não, o dedo assim, ó É porque é tipo assim Sabe pra que é isso aí? Se tu cai no canto Aí a pessoa pergunta Onde é que tá doendo? Aí tu pega o apontador Aí se tiver doendo aqui tu faz assim, ó Aqui, ó Aí é apontador Gostou? Apontador Apontador Ah, agora tô vendo a parte da dor Apontador Apontador Eu só achei a vista da parte da ponta, sabe? Mas eu tinha percebido a parte da dor. Pois é. Aí, ó, o peixe aqui tá quase estufando aqui, mas tudo bem. Ai, meu... Aí, gente, agora eu vou ver. Como é que é, Ju? Ficou focada. Não? Mas então, aqui vai ficar minha garrafinha de água, né? E nisso que vai ficar minha garrafinha de água. Coloca lá no carro. Coloca lá no carro. Aí, ó, aqui não vai ficar nada, praticamente. Pra mamãe, não vai ficar nada. Ou talvez um celular. Você leva o celular? Leva, pode ficar lá naquele colégio. Acho que não. Não, numa hora da aula. Numa hora, acho que a mamãe levou. Pode? Pode. Aí, aqui, gente... Lá no colégio de vocês pode levar o celular ou não? Coloca nos comentários. É assim. Ó, aqui eu vou colocar, ó, esse meu estojo aqui, ó. Eu já pensei lugar pra tudo. Aí, aqui, ó... Parece uma garrafa de água isso aqui. É verdade. Parece mesmo. Aí, gente, eu não preciso nem colocar aqui no... No bolso principal. Aí, tem mais espaço no bolso principal. Aí, aqui, gente, ó. Hum. Vou colocar esse negócio aqui, que... Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Escolonimente. Como é um pouquinho marcado, mas tudo bem. É que a gente vai ter que levar, porque elas lá... Ah, vai. Todo gosto. Hum. Aí, gente, aqui vinha uma parte de dente, só que eu não gostava. Porque ela tem um gosto muito doce. Eu prefiro tipo assim, ó. Deixa eu ver se tem mais. Aí, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Nesse bolsinho aqui, ele é praticamente... Dá certinho, ó. É verdade. Deu certinho. Ó. É... E eu sou parte dele. Vou colocar aqui também. Ai, gente, vou ter que comprar umas coisas iguais. Só que tem que ser pequenininha, entendeu? Tipo, se chama o antibucal pequenininho. Ah, é. Vou colocar no mesmo lugar. Vou mostrar a marca, tá? Se chama o antibucal pequenininho aqui, ó. É. Eu enxago o antibucal. Não sei. Enxago o antibucal. Aí, eu vou fazer com a pasta aqui, gente, ó. E também... E também. E também. E essa... Ai, meu brilho. Valentina, se tu botar um morango, ele vai ficar podre. Não vai não, gente. Porque... Mostra esse aqui, ó. Mas olha... Porque... Ah, é um brilho labial. Tá certo. É? É. Mas ele brilha também quando bota? Isso aí, né? É brilho da... É, Valentina, ele ficou brilhoso. Ficou brilhoso. Ficou muito brilhoso. Ficou muito brilhoso. Nossa, tá doendo. Tanto brilho. Gente, ó. Entrando aqui... Tem esse bolsinho aqui, tá vendo, ó? Uhum. Aí, eu vou colocar esse daqui, ó. Que ele é um lip oil. Que ele é muito bom pra hidratar, ó. Depois, se você vai ficar meio ressecado, aí eu tenho que hidratar, né? Aí, eu vou colocar aqui pra baixo pra poder eu ver que é um... Lois, ó. Uhum. Aí, esse aqui eu vou botar aqui. Eu vou jogar ali. Aqui. O brilho labial hidratante. O brilho labial. Ó, isso aqui, gente. Ah, o brilho labial dela. Oi, o brilho labial dela. A roda é chique. A roda é chique. A roda é chique. Não diz a marca, mas a roda é muito chique, gente. Eu vou dar aqui. Ela tá fazendo muito sucesso, esse brilho labial. Eu tenho esse daqui, eu tenho. Mas é muito chique. Eu vou fumar de longe. Esse eu vou colocar o primeiro. Aí, depois vai ser o... Esse aqui, né? Esse aqui. Aí, depois vai ser... Esse aqui é o único que é rosa, né? Que é rosa, né? Mas então, gente. Isso aqui, ó. Eu botei... É muito top o brilho dela. Vai colocar onde? Qual bolsa, Juju? Você aqui. Ali. Aqui. Porque aqui acaba pouco. Ai, eu vou usar pouco. Investe. Fazer... Investe com as inimigas. Ó, gente. Mas isso aqui, gente. Esse negócio aqui. Eu já saí, mas tudo bem. Ó. Valentina's Diary. Aí, ó. Teorema. English education. Eu não sei nem como é que fala, gente. Essa parte aqui, mas eu só sei escrever. Eu botei. Ou português. Porque às vezes eu vou querer fazer em português. Na verdade, no português. Só botei na português. Porque é chique, né? Então, gente. Esse caderno aqui. Tá bom. Tá, Ju. Mas não tem marca, gente. Não tem marca. Essas lojas, infelizmente. Ó. Aqui, ó. O que tem aqui? Tipo, nesse... Coisa aqui. Aí pode ter receitas. Dia a dia. Talvez. Segredos. Então eu vou botar... Só botei aqui. As indicações de séries. Doramas. Enfim. Aí, ó. A primeira coisa que eu escrevi foi de Doramas. Ah, Valentina, dó. Doramas. Se vocês gostam, coloquem nos comentários. O que é Doramas? O que é Doramas? Doramas é... Chiqui-ne-ga-ge-oh-hai. Não, é série coreana. Arigatou, arigatou. Arigatou é japonês. Ah, desculpa. Mas, gente. Vamos lá, então. Eu vou colocar isso aqui. Aqui, ó. Sayonara. Sayonara. Eu acho que é japonês, eu acho. Não sei. Mas, então. Tá aqui. Tá aqui. Aí, a última coisa. Na verdade, não é a última, né, gente? Porque ele manda inserir meus livros. Só que quando tiver o livro, eu vou, provavelmente, colocar aqui, ó. Nesse daqui. Entendeu? Ah, e a pasta também vai ficar aqui, ó. Não sei onde que tá. A pasta é com os dentes, tá, gente? Uhum. Não sei onde que eu fiz isso. Aí, então. Tipo provas. É. Também vou agilizar as minhas pastas que eu não tenho nem. Ó. Aí, papai colocou a câmera dele em cima do meu livro, que eu não vou conseguir terminar então. Ah, desculpa. Sorry. Sorry. É, lipo não. Cadê? Sorry, 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 sorry. Aí, ele é um caderno inteligente, gente. Sorry. Mas ele não estuda por mim, gente. Infelizmente. Tem que ter gente. É, ele é pra estudar por ti, né? Tem que ter gente. E colocar na tua cabeça o que ele aprendeu. Pois é, mas então. Mas não faz isso. Sorry. Infelizmente, ainda não. Ó. Vou pegar isso aqui. E vou colocar no bolso que tem aqui, ó. Uhum. Novo, novo, sol. Mas se eu fosse levar aquilo ali, ó, gente. Se eu fosse levar aquilo ali, eu ia levar bem aqui, ó. Aquilo ali. Oh, quer ver se eu não leva? Essa aqui vai ficar. Vai vir aqui. Uhum. 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 Terminaram, gente. Até que fim. Depois de 10 horas. Pronto, já descemos aqui, né, Valentina? Vitor? Sim, gente. Já desci aqui. E olha o que eu falei. E como é que tá esse educativo? Ah, esqueci o casaco da Valentina. Eu tô nervosa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Que beijão. A mãe fez tipo uma trança aqui. Aham, dos dois lados, né? Que beijão pra ela fazer ontem. E você tá como nervosa? Eu tô com nervosa. Eu tô com muita nervosa, assim. Eu tô... Eu tô... Ansiosa. Eu tô tipo... É, ansiosa. Vai dar certo. Mas acho que vai dar certo. Vai dar certo, filha. Viu? Fica tranquila. É sim. Já estamos aqui no carro, né, Valentina? Ah, sono, filha? Eu tô cansada. Gostava de se esperar, né? A gente deixou o primeiro vitinho na escola dele, que é uma escola diferente. Ele tá no ensino médio já. E agora a Valentina tá aqui na escola dela. Primeiro dia de aula na escola nova, gente. Estamos animados, filha? Eu tô, gente. Conhecer novos amigos. Fazer novos amigos, né? Sou. E... E é isso, né? Vai ser... Estou muito atrasada agora. Não vai não. Tá tudo certo ainda às sete horas da manhã. É até sete e vinte lá. Viu? E... Quando tu sair da escola. Se tu tiver chance de gravar alguma coisa agora, a Valentina vai poder levar o celular, gente, ó. Vai poder ficar com o celular. Falar com a gente na hora do recreio, né? Acho que é. E na hora da entrada e da saída, ela pode ficar com o celular. Que antes na outra ela não pude de jeito nenhum. E é isso, né? Muitas novidades. Vai gravar stories pra vocês lá na escola. Então segue a Valentina no Instagram. Valentina Pontes. OFC, gente. É verificadinha, tá? Não tem como errar. Já a gente volta com mais novidades. Quando a gente chegar lá, vai mostrar um pouquinho também. Chegamos. Não atrasado. Pelo menos hoje, gente. Nos outros dias pode ser que chegue tudo atrasado. Olha, Valentina. Não? Chegando, né? Mais. E aí? Como é que tá? Outros dias a gente já sabe, a gente vai sair mais cedo ainda. É tudo certo. Se Deus quiser. Então vamos lá. E aí, Valentina? Vamos lá. Estamos chegando, né, gente? Tentar não fumar ninguém. Mas eu acho que a sala ainda não abriu, eu acho. Hã? A gente fosse antes. Mas eu acho que a sala ainda não abriu. Ele falou que a gente fosse antes. Bora lá na... Bora ali, bora ali, ó. Vamos lá. Vamos deixar o dinheiro. Vamos lá. Agora é um ano que eu vou tomar o dinheiro pra poder pegar o lanche depois. Se não quiser ficar com o que eu estudia ainda depois, né? Falar que eu gosto. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela tá assinando ali, ó. A gente vai juntar diferente ontem, né? Lotado, né? Ó, tá na hora, galera. Tá começando a andar pra classe. Né? tá nervosa tá na hora, 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 você tá filmado aqui, você tá filmado só o teu rosto aqui, tá ali o diretor ali, olha o nosso diretor aí ó, tá primorosa linda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, vamos lá para a sala, vamos lá para a sala, eu conheço já a sala como eu mostrei pra vocês já né, lotado gente, lotado, lotado, aqui é a sua sala, tá aqui a sala gente, então tá daqui a pouco Latina, vou parar a gravação por aqui, tchau princesa, até mais, e agora galera, já estamos no caminho para buscar a Valentina, já está saindo da escola, me ligou, toda peixe, agora pode usar o telefone também, a bichinha não podia usar o celular na outra escola, ela está muito feliz, é regra de cada escola tem a sua regra, então nessa ela pode usar assim né gente, na hora do recreio e quando sair da sala de aula, aí ela me ligou, me ligou não, mandou um áudio, mamãe acabou minha aula, vai cedo hoje, a gente terminou 11 horas da manhã né Lu, terminou 11 porque é o dia que terminou mais cedo, é uma vez por semana vai terminar 11 e 5, aí eu não sabia que era hoje né, como ela, como ela foi o primeiro dia hoje né, a gente não sabia os horários e eles iam mudar, eles não sabiam informar porque de mudar os horários de tudo né, aí hoje que iam dar o calendáriozinho, então não foi direto como ela falou, porra eu não sei, eu vou acabar errando, não é esse não, pois é gente, a gente chega lá, a gente vai, ela vai falar como é que foi o primeiro dia, pessoal a gente é Valentina aqui, primeiro dia de aula, cedo que vai embora, e aí pegou? coisa boa né, cedo né, olha aqui pessoal, as amigas, é tudo da mesma classe? aí que legal gente, olha pra cá filha, a tampa, coisa boa né? graças a Deus, foi bom? sim, foi muito legal, e a boca é cedo né, ela saiu 3 horas na outra, oi isso, 11 e 23, caraca que coisa boa, então até amanhã né, arraigas tchau, 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 tchau e aí filha foi bom? foi muito legal, Coisa boa, né, filha? É bom, viu? É bom antes da escola? Eu comi um negócio lá de misto. Misto? Né. Peito de peru? É que é presunto. Ah, tá. Nossa, é sério, peito de peru. Aí tu comeu o quê? É um salgado? É um salgado misto. Com suco? Não, com água. Valentina, fala o que tu falou pra mim, vai. Do que a tua amiga falou. Tomando água aqui, gente, ó. Teve uma hora que ela falou assim, essa aqui é a última aula. Aí eu vi, tipo, o quê? Nem começou ainda a aula. Vamos ver, ó. E era dez horas da manhã? É, mas uma no, tipo, dez e quarenta, essas coisas assim. Pois é. E aí, filha, como é que foi? Os professores são legais? São legais, eu gostei muito. Hoje teve aula de quê? Teve aula de negócio lá de, tipo, de educação. Pra pessoa certificada, essas coisas. Legal, gente. Aí também teve de português. Duas vezes teve de português. Aí tinha de inglês, inglês não. De matemática. E também... Pai, porque repetimos de português. Aham. Entendeu? É muito pouca. É poucas aulas, né, por dia? Que bom, né, filha? É, são aulas... É, são aulas normais. Sim, é porque tu tava numa escola que era, tipo, integral, aí era mais aulas. É, são os Estados Unidos também, que também era de integral. Pois é, ela tá acostumada. Mas isso aí foi bom, né, filha? As amigas são legais? Aham. As meninas? Eu gostei muito dos professores também. É, e as meninas das outras séries? Te reconheceram? Vieram falar contigo? Sim. Tirou muita foto? Não. Eu não queria nem... Ficaram tímidas. É, não sei. É a escola, né? Mas fizeram algumas cartas. Recebeu muitas cartinhas? Olha aí, mostra pro pessoal. A primeira... Vamos ver qual vai ser a primeira a aparecer. Essa daqui, ó. Mostra aqui pro pessoal e lê. Ó. Sou sua fã, adoro seus vídeos, adoro você. Para Valentina Pontes. Ai, o nome dela é... Ana Maite, do quarto ano. Do quarto ano. Beijo pra ela. Um beijo, Ana Maite. Aí também tem essa daqui, ó. Aham. Que é... Que é da... Rebeca para mim. Hum. Aí tá dizendo assim... Sou sua fã, adoro seus vídeos, te amo. Não, me tem isso. Aí tem um negócio aqui, ó. Autogra... Autografado? Autografado, é. Ah, é pra contar o autógrafo. Ah, tá. Aí... Também tem mais essa. Acho que esse aqui é o último. Aí... Aqui, ó. Sou seu fã, adoro seus vídeos, adoro você, Valentina Pontes. Olha. Não tem dizendo de quem é. Aham. Mas... A gente guarda as cartinhas tudinho, né, Valentina? É assim, a gente tem as cartinhas lá em casa. A gente vai guardando, guardando, tem uma montanha lá. Verdade. E? Pode me dar a partida se você quiser, viu? Então foi isso da Valentina, seu primeiro dia. Então foi isso, eu gostei muito. E quem quiser, ó, conhecer a escola da Valentina, morar aqui em Fortaleza, é no 7 de setembro. Uma das melhores escolas aqui de Fortaleza, gente, viu? 7 de setembro é áudio. Muito top. E uma na muita escola. É uma escola que você sente aqui. É. Muito, muito. Que agrega muito aqui. Valores, né? Aham. Muita acolhedora, parceira. Né, filha? Uhum. E manda beijo e... Tchau. Tchau, pessoal. A gente vai pro Lênis. Beijos. Até o próximo vídeo.